Em um futuro não tão distante, a Terra passa por um processo de regeneração espiritual. As pessoas, despertando para a importância da harmonia entre os seres, começaram a se unir em torno de causas sociais e ambientais. A solidariedade e a compaixão se tornaram pilares da nova era. Os espíritos guias, conforme ensinamentos espíritas, estão ajudando a humanidade a compreender que o amor e a caridade são essenciais para a evolução espiritual. Projetos comunitários e iniciativas de ajuda mútua proliferam, demonstrando que a união é mais forte do que a individualidade. Através dessa transformação, a Terra renasce em beleza e luz. Os seres humanos aprendem a respeitar não apenas uns aos outros, mas também a natureza. Este é um convite à reflexão sobre o papel de cada um na construção de um mundo mais justo e amoroso.